Hoje, lembre-se de ouvir o seu espírito e a sua alma. Ainda que seja um desafio, silencie a sua forma de pensar. E no aqui e agora, dedique-se e coopere. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E, queridos amados Kins, hoje é dia de vento cristal branco, Kins 142. No módulo harmônico do Tzolk'in, traz o poder do espírito, que representa a conexão entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. É um verdadeiro mergulho que nos convida a expandir a nossa percepção e nos permitir a inspirar profundamente, para que possamos nos conectar com o nosso exército espiritual e compartilhar a nossa inspiração com o mundo. Recebendo e expandindo a consciência de que a todo instante o intercâmbio de informações entre você e o grande espírito está disponível. E o mantra Kins de hoje é Dedico-me com o fim de comunicar. Universalizando o alento, O tom cristal nos convida para honrar a cooperação e colaborar com os outros, combinando os nossos dons e aprimorando os nossos esforços. Ele nos pede para trabalharmos em consonância com os outros, em uma poderosa sinergia que resulta em uma configuração cristalina. O tom cristal também nos lembra que cada um de nós tem um lugar importante na consciência universal e que ao colaborarmos podemos elevar o bem comum. Esse tom nos ajuda a perceber o todo como uma composição de pequenos pedaços relacionados e nos convida a sermos partes dessa composição, para ter acesso a essa comunicação com seu eu superior. E é muito, muito importante que você evite ser influenciado pela mente limitada, que ainda não se encontra totalmente integrada à multidimensionalidade e que bloqueia esse fluxo natural interdimensional que faz parte da sua natureza. Portanto, apenas abra mão de conceitos racionais demais que fazem com que você desenvolva uma rigidez e a teimosia que impedem de interagir com as informações que chegam a todo instante através do seu corpo, da sua alma e da sincronicidade de eventos que ocorrem em seu dia a dia. O vento branco, o Iki, em Maia, representa a respiração e é como a força invisível presenciada apenas quando há movimento. O espírito é o mensageiro da movimentação, permitindo que o fluxo da energia do vento se mova pelos nossos canais, revigorando e nos orientando. Quando o inspiramos, o espírito se move livremente por nós. A forma como nos comunicamos molda a nossa realidade e dos nossos relacionamentos. O vento nos leva a entrar em comunhão com o nosso exército espiritual individual e a transmitir a nossa inspiração oculta para a dimensão física, compartilhando o nosso entusiasmo e as nossas revelações. A respiração não leva apenas o oxigênio ao nosso corpo, como também integra a nossa conexão com o corpo, a alma e o espírito. O ato de respirar profundamente é uma ferramenta poderosa para eliminar o estresse e as toxinas e afeta muito nosso estado físico e emocional. O vento carrega a responsabilidade de unificar todas as polaridades da vida. O vento permite integrar as duas polaridades dentro de nós mesmos. Ele quebra as dualidades entre a matéria e o espírito, a vida e a morte. O feminino e o masculino. Alinhando o nosso feminino e o masculino, dando origem à consciência andrógena dentro de nós. A cor do vento é a cor do arco-íris que está escondida num raio de luz branca. Portanto, se permita e receba o presente do vento branco ao respirar profunda e conscientemente. Hoje, lembre-se de ouvir o seu espírito e a sua alma. A cooperação emerge quando expandimos a percepção, abrimos o coração e estamos dispostos a criar o resultado maior que beneficia a todos. A cooperação é impossível quando somos rígidos e quando desejamos controlar o resultado. Cooperamos com todas as situações da vida, sendo abertos e fluídos. Nos tornando num eu expandido, integrando as experiências da vida e os novos horizontes com fluidez. Em LaCache, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo e mais e mais pessoas recebem esta expansão. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho e do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.